Olha quem que nós encontramos aqui. Eu encostei lá no... Acostou no arame farpado. Acerta a bicicleta. Por outro jeito. Vem Luiz, vem Luiz. Agora que eu conheci. Bom dia. Pai, acha que eu vou perder essa oportunidade? Por favor, eu vou causar inveja. Não interessa. Boa. Prazer me ver. Bom domingo. Tchau, tchau. Será que desce? Será que desce?